Sol, 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 rock'n'roll Sol, 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 rock'n'roll Sol, 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 rock'n'roll Repita o portico, braço, cola a perna e joga para o ar Eu quero ver qual é o primeiro que essa dança vai alucinar E continua garotada na calçada se desabafar Eu tô cantando até agora, não parei nem para respirar Eu quero ver, quero saber onde essa dança doida vai chegar Repita o corpo, aperta a mão, siga o pé, agora vai dobrar Até eu mesmo nessa dança disparei sem me recordar Que sou do mundo, nesse mundo, nesse rock vou desencarnar A gente tá pensando que essa dança on sale e rir e vai ficar A dor do corpo, siga o pé, agora vai ficar A dor do corpo, siga o pé, agora vai ser um silêncio Avistadinho no ar, não vai ser um silêncio E não vai ser um silêncio, e não vai ficar A esquerda do outro, não vai ficar A gente tá pensando que essa dança vai alucinar De todo mundo, nesse mundo, nesse rock vou desencarnar Rock'n'roll, vou dançar Rock'n'roll, vou vibrar Rock'n'roll